Erros e bugs e roleta free. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Depois da vinheta a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso que aconteceu. Salve, salve galera do canal Pesky Game. Eber aqui para mais um vídeo no canal, galera. Vídeozinho aí onde a gente vai falar sobre um pouco sobre a roleta free e também os erros e bugs que aconteceram no domingo, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho aí para notificações de outros vídeos e também das nossas lives aí todos os dias, beleza? Galera, se vocês não sabem o que eu estou falando, no domingo pela manhã teve vários bugs. Bugs e os erros aí no jogo Fishing Clash, beleza? E esses bugs aí atrapalharam muita gente, principalmente aqueles que foram para o GT, né? O grande torneio, então assim perdendo seus corações por conta dos bugs. Que às vezes um adversário tinha, estava tranquilo e o outro adversário deu erro e aí ele acabava perdendo. E assim galera, muitos foram prejudicados aí com esses bugs. A partir das 11 horas tudo foi normalizado e assim o jogo fluiu normalmente. Por conta desses erros, trouxe uma roleta free para se desculpar dos erros que aconteceram no domingo. E é isso que a gente vai ver aqui agora, nesse momento a gente vai rodar essa roleta e ver aí quais são esses prêmios que eles vão nos recompensar por conta dos erros, beleza? Então se você foi prejudicado no final de semana com esses erros, comenta aqui nos comentários o que aconteceu aí. Eu vou adorar estar lendo seus comentários, beleza? Vamos lá então para rodar essa roleta free, totalmente free. Roleta completinha aqui, free galera. Vamos rodar essa roleta? Vamos lá. Vou aqui para a minha conta. Eu estou na conta 12 porque na minha conta principal eu já rodei a roleta, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês comentem aqui nos comentários, a minha conta aqui é level 12 e eu tive direito a roleta. Você aí que está level 9 para baixo, level 3, level 9, level 7, abaixo de 9, fala aqui nos comentários se você teve essa roleta aqui. Para quem que está aí no level 3 seria ótimo essa roleta. Porque nós temos aqui uma vara 5 e ajudaria muito você aí a estar ganhando os seus campeonatos com essa vara 5, beleza? Então se você tem aí, seria muito legal. Além de ter mais alguns kits aqui com equipamento também, tá? E também o legendário que é muito importante para a sua conta aí. A gente vai rodar aqui, eu estou no level 12. Para mim tem que cair no Gantens, que é o pesqueiro aí que eu tenho mais dificuldade, tá? Que eu estou o pesqueiro que está mais novo para mim. Então seria legal que caísse no Gantens, beleza? A minha câmera pode estar tendo uma agarradinha aí, galera, mas isso aí acontece mesmo, beleza? Vamos lá então, vamos rodar essa roleta. Primeiro giro, vamos ver o que vai cair no primeiro giro, já é o kit de vara. Lembrando que essa roleta é totalmente free, então você vai ter direito a todas as premiações. Vamos só ver as ordens aqui que vai cair na nossa roleta. 100% de sonar, muito importante aí para a galera também. Segundo giro, pack prata de vara de equipamento, então esse pack também é muito importante aí para a sua conta. Caiu bastante vara no Gantens e isso que eu preciso, eu preciso de equipamentos no Gantensville, galera. Porque a Flórida já está bem servida. Tomara que aquela vara 5 ali caia no Gantens, eu estou torcendo que isso aconteça, vamos ver. Mandando aqui aos poucos, ganhamos as premiações básicas. Também eu vou colocar o meu legendário também, tem que ser lá no Gantens, porque na Flórida eu já estou bem cheio de iscas dos legendários. E sim, aí veio ela, o Jackpot aí com a vara 5. Vamos ver o que vai sair aqui, se vai dar bom para a gente. Isso! Gantensville, só que tivemos um pequeno probleminha. Eu já tenho uma vara no Gantens de lendário, tá? Mas uma vara 5 é uma vara 5, né, galera? E o último giro aí vai sair o legendário, beleza? Legendário de escolha de dois peixes. Então se cair, vamos ver para onde vai cair. Isso! A gente já completa aqui mais uma isca do legendário do Gantens. Galera, foi isso aí. Mediante aos erros, a gente ganhou essa maravilhosa roleta aí, totalmente free. Isso aí, para quem está alto, é mais ou menos legal se essa vara 5 cair para algum pesqueiro bom. A galera da baixa que fica feliz da vida, porque a galera que está mais baixa aí busca muitos equipamentos. É o que a gente tem falado sempre aqui nas nossas lives. Aqueles equipamentos é o mais importante e a árvore de habilidade e também a parte dos bônus são as mais importantes do game, beleza? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Fui! Deixe seu comentário, se inscreve no canal, dá like no vídeo aí. E é isso! Valeu, galera! E é isso!